Este sul-mato-grossense tem 27 anos e em agosto foi apontado por uma publicação nacional como dono de uma das 50 ideias de negócios que deram certo no Brasil. Há quase 4 anos, Edson Fanaya criou este site de venda de produtos importados. No ano passado, o negócio teve faturamento de 500 mil reais. Hoje em dia, para você comprar o modelo tradicional, para você comprar alguma coisa da China, você tem lá um fabricante, depois tem um importador, que vende para um distribuidor, que vende para um varejista, que aí chega no consumidor final. O que a gente faz hoje é quebrar um pouquinho essa cadeia, que cada pessoa que passa ali aumenta os custos. Então a gente coloca o cliente para comprar direto do fabricante ou do distribuidor na China. Então isso diminui bastante os custos dos produtos. Além de você ter produtos mais baratos, você tem produtos inovadores, produtos que demoraria muito tempo para chegar no mercado nacional. O ex-professor de inglês, que hoje tem outros seis sites, afirma que o comércio eletrônico tem vantagem se comparado a uma loja convencional. Na loja física você precisa de um ponto comercial, você precisa ter uma estrutura, você precisa ter vendedoras, você precisa ter um... são custos diferenciados. Se você tem uma loja na internet, você precisa de um escritório com computador e com internet. Então teoricamente você consegue trabalhar em qualquer lugar. Então você não precisa ter um ponto físico, mas em contrapartida, você ainda assim tem que ter... você precisa ter funcionários diferentes. Eu não tenho um vendedor, mas eu tenho um web designer, você tenho um desenvolvedor, tenho um programador. E para ampliar as oportunidades de negócios de micro e pequenos empresários, o Sebrae, uma grande empresa de comércio eletrônico, criaram uma ferramenta para a construção de lojas virtuais. É o site Primeiro E-Commerce, que pode ser customizado de acordo com o gosto do dono. O site é auto-explicativo. A criação e a hospedagem são gratuitas. No entanto, um percentual vai ser cobrado a cada venda concretizada. O valor dessa cobrança é um valor de 4,99% em cima do valor da venda. Se a venda for concretizada, ele vai ter a cobrança. Se não, não vai ter cobrança alguma. Vão existir vários meios de pagamento onde o empresário vai poder selecionar quais são esses meios. Via crédito, débito, boleto bancário, enfim. O analista técnico do Sebrae, Mato Grosso do Sul, explica que para usar a plataforma, o empresário não precisa ter um negócio de longa data nem loja física. Mas é necessário ter CNPJ. Ricardo informa ainda que há vários estímulos para o empreendedor apostar na ferramenta. O primeiro estímulo é que ele vai poder estar vendendo não só localmente, mas assim, nacionalmente até internacionalmente. Desde que ele selecione os meios de entrega desses produtos, que é o mais importante. Tendo essa loja virtual, ele vai ter um campo novo a ser trabalhado. São clientes novos, são novas possibilidades e o volume de venda da empresa pode crescer.